E os grandes dentistas também, porque a gente aproveita a oportunidade aqui, doutora Marília Macedo, pra parabenizar todos os dentistas, todas as dentistas, porque essa realmente é uma data muito especial. E eu tô feliz de você comemorar esse dia aqui comigo, viu? Eu que estou feliz e grata por poder estar aqui no Dia do Dentista e falando do que eu gosto, né, da odontologia. Exatamente. E olha que interessante como é a odontologia, né? A Marjorie que tá ali. Vem cá, Marjorie, deixa eu só te mostrar aqui rapidinho, porque ela também é dentista. Deixa eu te dar um beijo aqui, te dar os parabéns também pelo Dia do Dentista. Olha que linda. Olha, minha gente, essa geração, vou dizer uma coisa pra você, né, brinquedo não. Parabéns pelo seu dia, tá? A gente vê o profissional da área da odontologia buscando diversas áreas da odontologia, né, doutora Marília? Isso é tão bom. A odontologia, ela é ampla, né, são várias especialidades que podem contemplar os tratamentos dentários e faciais, né? Dentro da odontologia, você se encontrou na estética também? Eu me encontrei dentro da dentística, da parte de reabilitação, que fala da estética dentária, né? E foi onde eu me encontrei, foi onde, foi através das transformações, em vez de sorrisos surgirem, foi ali que eu me encontrei, foi nessa história que eu me encontrei. Eu acho muito interessante a gente falar sobre isso, porque nós mulheres, né, sabemos o quanto que a nossa autoestima, ela é muito importante. Pra gente ter uma saúde mental equilibrada, pra gente poder superar os desafios do dia a dia, porque nós enfrentamos muitos desafios. E o sorriso é uma transformação. Quantas pessoas têm vontade de mudar o seu sorriso, têm a vontade de sorrir e não sorrir, porque os dentes não estão bonitos, não estão saudáveis. E eu acredito que pra você, doutora Marília, diante de todos esses anos que você tem, já tá com quanto tempo? Eu tô com 13 anos exercendo. 13 anos exercendo a profissão. Quantos sorrisos foram transformados ao longo da tua história de vida como dentista, né? Um sorriso, assim, e eu tenho muito, eu sou muito grata pela confiança que fala, aquela paciente deposita, porque o sorriso, ele vai além dos dentes. Ele é algo que mexe com a autoestima, mexe com o emocional, como a gente já havia conversado com a parte profissional. Então, são muitas histórias que são bloqueadas por conta de um sorriso. Então, poder mexer e trabalhar com o sorriso dos meus pacientes e poder mudar a história deles é incrível. Inclusive, dentro de toda essa transformação de sorrisos que você já tem feito aí, porque essa menina trabalha tão bem, gente. Eu sou fã, ela tá linda, né, Ítalo, John? O Ítalo tá dizendo que você tá linda demais, tá mandando um beijo pra você, viu? Obrigada, um beijo pra ele também. Ela é uma grande profissional mesmo. E o trabalho que a Marília exerce, eu sou fã, ela é minha dentista, dentista da minha filha, dos meus filhos, do meu marido. E assim, a gente é muito fã do trabalho que você faz, sabe? Você faz com muito carinho. Gente, ela é tão apaixonada pelo trabalho que ela faz, que hoje a doutora Marília não é só mais a dentista, mas ela também é fotógrafa. Como foi isso na tua vida, hein? A fotografia, ela é minha aliada, na verdade, nas transformações de sorriso. Então, pra poder eu desenvolver um design de sorriso pra um paciente, eu preciso da fotografia. E é através da fotografia que eu avalio fisicamente o paciente pra poder eu traçar, fazer um design de sorriso. Então, a fotografia, ela virou minha aliada no pré, no durante o tratamento e após o tratamento, a transformação de sorriso. Exatamente na parte de resgate de autoestima foi onde eu me encontrei com a fotografia, onde eu consigo resgatar a restauração da autoestima dos meus pacientes. E é muito interessante isso, doutora Marília, porque foi algo que você percebeu ao longo dessas transformações de sorrisos que você já fez. Inclusive, dessa questão de poder ter toda a sensibilidade, né? O teu olhar como a dentista que tá ali finalizando um trabalho. Mas exatamente essa transformação do sorriso, da vida. Porque ali a gente tá falando de um sorriso, mas a gente tá falando de uma transformação de vida mesmo, né? Sim. São muitas histórias, assim, que eu tenho prazer de ouvir e ver transformar. De mães que abrem mão de transformar o seu sorriso e escolhem um momento gatilho, um momento em que elas se sentem libertas pra poder trabalhar o seu sorriso. Pessoas que tinham impedimento profissional, pessoas que trabalhavam com mídia, mas que não faziam vídeos, por exemplo. Eu tinha vários problemas, gente, com relação a dentes, viu, gente? Sério mesmo. Porque eu venho de uma geração em que a odontologia, a gente falando um pouco da odontologia do passado, era totalmente diferente, né? Sem falar também dos recursos que hoje existem. Antigamente, por exemplo, a gente falava de uma anestesia. Eu tinha pavor de anestesia. Eu carrego traumas comigo, né? Hoje eu já consegui superar isso, muito vindo também da doutora Marília, dos aconselhamentos, desse trabalho também, que vocês acabam sendo até psicólogas, na verdade. Quando se existe a necessidade, inclusive, de um profissional da área da psicologia, a doutora Marília indica também, porque tem muitas pessoas que têm trauma. Porque a odontologia do passado, ela era uma odontologia mesmo que dava medo, né? Hoje a odontologia, ela humanizou-se bastante, né? Os traumas, na verdade, vêm de detalhes na infância, assim, frases ditos dos pais para os filhos, né? Que impactam a vida e a relação da criança com o dentista e esse trauma, ele carrega para o resto da vida. Para o resto da vida. Agora, a questão mesmo humana de atendimento. Antes a odontologia era muito focada no dente, na entrega do tratamento, em resolução. Hoje a odontologia é focada na parte de humanização mesmo, de entender a dor do paciente, ver muito além do dente, ver tudo, toda a história, todo o contexto de vida do paciente, da história dentária que está totalmente relacionada com a sua vida. E quando a gente vê ali, doutora Marília, a transformação de um sorriso, é preciso que se entenda que existe todo um processo, né? Porque não é só a parte da estética, mas tem também a questão da saúde dos dentes, que isso é algo primordial, que você sempre deixa muito claro a todos os seus pacientes. Vamos cuidar da saúde, vamos cuidar de todos os elementos necessários, até chegar o sorriso transformado. Eu costumo dizer que as pessoas, às vezes, invertem a ordem. Elas tratam a estética esquecendo os pilares iniciais da odontologia, que é saúde. E eu costumo ver nos tratamentos que quando eu me ensino um planejamento, onde eu foco na saúde, na parte funcional, biológica do sorriso do meu paciente, naturalmente o sorriso fica bonito, ele surge. Então, os dentes, a beleza do sorriso, os dentes e tudo, vai surgir, na verdade, em tornados funcionais, estáveis e respaldados em saúde, né? E aí a estética surge. E aí a gente tem uma excelente alternativa dos tempos atuais, que são as lentes de contato dental. Isso. As lentes de contato, por exemplo, em porcelana, que são os laminados cerâmicos, né? Eles vieram realmente para solucionar coisas que a odontologia era bastante limitada, né? Quando se tratava de forma do sorriso, tratamentos de mudança de cor, dentes que nasciam com maformações, conóides, por exemplo. A gente ficava muito limitado em trabalhar isso. E as lentes de contato vieram para de uma forma segura, quando bem trabalhada, e entregando uma longevidade no tratamento. É uma alternativa aí, por exemplo, as facetas de resina, que é o que está sendo apresentado aí no vídeo, um processo de confecção de faceta em resina, que é direto, né? Um procedimento feito diretamente sobre o dente. E eles vieram a acrescentar, a somar realmente nas transformações de sorriso. A porcelana, ela trazendo como característica longevidade de cor, estabilidade, beleza, quando tudo muito bem planejado. Além de entregar saúde, inclusive, ela é utilizada na reabilitação. Em pacientes que tiveram perdas estruturais, né? Por desgastes dentários, traumas, as lentes de porcelana, elas vêm como aliada não só estética, mas funcionalmente também. É, porque inclusive, um tratamento aí, um sorriso transformado, através da finalização, que pode ser a lente de contato dental de resina ou de porcelana, depende muito de cada paciente. Outra coisa que precisa ser levada em consideração também, é a questão do que você tem ali à sua disposição para você fazer naquele momento. Existe hoje várias alternativas, inclusive em relação a tratamentos, que você consegue, tem até financiamento para fazer tratamento dentário. Hoje, coisas que antigamente era tão difícil a gente poder ter acesso, e isso independe da questão da sua classe social, porque eu sempre digo que tudo que a gente quer, a gente consegue. Então, assim, a gente consegue se planejar, fazer um orçamento, fazer um planejamento. Eu acredito que você tem inúmeras pacientes, inclusive, que você pode dizer assim, olha, se a gente for colocar só porque só quem tem grandes condições financeiras é que vai fazer um tratamento. Não, eu acho que vem muito da questão do planejamento. Infelizmente, existe um problema muito sério no nosso país, em que as pessoas não têm acesso a dentistas. Infelizmente, é um problema de política pública mesmo, que a gente sabe que é muito difícil. Muitas pessoas, infelizmente, de baixa renda, não têm ali o acesso, como deveria, mas existe muito essa questão da educação. Eu falo muito sobre a prevenção, a educação, programas que devem existir para a conscientização da criança já começar ali a escovação dos dentes. É o cuidado que nós precisamos preservar no dia a dia. Então, eu vejo muito esse ponto também. Mas eu vejo também, doutora Marília, hoje essas condições que nós podemos nos planejar. Tudo é uma questão de você ter uma prioridade, é você se priorizar enquanto pessoa, né? Eu acho que tudo é uma questão exatamente de prioridade. Quando a gente coloca aquela nossa dor como foco, como prioridade, a gente concentra toda a nossa energia para isso, vai dar certo, a gente vai conseguir fazer essa transformação, vai conseguir pagar o investimento, né? Eu acho que as pessoas, ultimamente, a odontologia se mercantilizou a tal ponto de precificar, e eu costumo falar de valores, né? Então, tudo que a odontologia consegue entregar, tirar a tua dor, a dor emocional, a dor dentária, a odontologia, ela é incrível. E aí, quanto que vale você sorrir, você ter uma autoestima elevada, você ter segurança numa entrevista, por exemplo, de emprego, quanto vale você que trabalha, por exemplo, com redes sociais, se pronunciar, falar, verbalizar, sem precisar procurar lados, sem precisar botar a mão em boca, às vezes, quando você tem travamento ao sorrir, até a tua musculatura facial condiciona, prende o teu sorriso. Então, quanto vale você poder sorrir de forma tranquila, leve, sem ter questões, ou vergonha, timidez, ou bloqueios, né? Qual é o valor disso daí? Qual o valor disso daí? Tem pessoas, por exemplo, que não se beijam, porque tem vergonha, né? Então, assim, é essa transformação que muitas vezes faz com que as pessoas fiquem cabisbaixo, com a autoestima lá embaixo mesmo, ela até pode nos tirar de determinadas situações em que a gente poderia ter êxito nelas. Exato, porque quando você tem segurança, segurança em todos os setores da sua vida, mas como a gente está falando em sorrisos, né? Na odontologia, quando você tem segurança, quando você se sente bem com você, você se posiciona muito melhor, você conversa muito melhor. Às vezes, a gente acorda, a gente acorda naquele dia todo desarrumado, e você não consegue, você geralmente nem grava vídeo, nem faz foto, você se bloqueia. Mas quando você está se sentindo bem com você, quando você se olha no selo, você está maquiada, arrumada, que sensação gostosa, né? Dá vontade de fotografar, de fazer vídeo, de estar com os seus, de sair. Então, você estar bem com você e com o seu sorriso, é primordial em vários setores da nossa vida. Com certeza. Inclusive, eu já estava mostrando aqui, ainda pouco, conversando com a Karine Paiva sobre a questão das redes sociais, que hoje as redes sociais também é algo que motiva outras pessoas, né? Eu sigo a doutora Marília, e ela também me inspira muito como mulher, também, pela força que ela tem, porque eu sei que todo esse trabalho que ela realiza ali no dia a dia com os seus pacientes, inclusive porque ela está aqui hoje, gente, olha, eu fico muito feliz e agradecida por ela ter vindo, porque eu sei que ela tem uma agenda bem lotada, mas ela também compartilha com a gente a questão da vida pessoal dela um pouco, e justamente sobre essa questão da qualidade de vida. Eu vejo você lá na academia, levando seus filhos para a escola, você tem dois filhos lindos, né, que é a sua inspiração de vida, é por eles, né, pela sua família, pelos seus pais, e você está ali também, ainda assim, mostrando para a gente, sabe? Porque a rede social hoje também, quando ela é bem usada, quando ela tem um foco também para outras pessoas, ela também motiva outras pessoas, né? Ela é uma rede, né, a gente quando se posiciona nela, a gente motiva, mas a gente também se sente motivado através dela, né? Então, sempre, eu por exemplo, eu costumo dizer que eu sou um exemplo de resgate de autoestima, por muito tempo, o tempo para mim sempre foi a minha questão, então, eu sempre verbalizei que não tinha tempo, não tinha tempo para a academia, não tinha tempo para me cuidar, não tinha tempo para mim, e existia um momento, uma virada de chave na minha vida, que mesmo limitando, cuidando, limitada, né, nós como mulheres, na questão do cuidar das crianças, e numa maternidade solo, esse cuidado, ele termina sendo maior, e eu me via o tempo todo verbalizando, tendo pena de mim, sabe, Carla? Isso eu sei. Quando eu parei e olhei no espelho, e disse assim, opa, minha filha não é assim, né? Olha aqui, ó, eu tenho que dar uma virada de chave na minha vida, vou me cuidar, hoje você aí é um exemplo também para a gente, dessa força da atividade física mesmo, de colocar como uma peça também principal, e dar o tempo para isso, porque eu estava falando hoje sobre a questão do tempo, a gente precisa tirar o tempo para a gente. Exatamente. É uma hora todos os dias, é encaixado ali, é cronometrada toda minha manhã, mas ela vale tanto a pena o todo dia, quando você vê já passou um ano, quando você vê já passou dois anos, e aquilo já virou a sua rotina, e aquilo já nem é mais uma questão, aquilo dali já nem conta, a falta de tempo já não está mais atribuída a esse momento. E isso vale para o sorriso também. E o tempo ele é lindo. Todo dia, todo dia você se olhar, você concentrar a sua energia para o seu sorriso, para o cuidado, para a prevenção, de repente você ainda permanece com um sorriso lindo. Que com certeza são questões de prioridade mesmo, e a gente tem que olhar para a gente, porque ninguém vai fazer pela gente, aquilo que a gente que tem que fazer, né? Verdade. Doutora, obrigado por ter vindo aqui ao nosso programa. Feliz dia do dentista. Obrigada. Em teu nome, eu quero parabenizar todos os profissionais da área da odontologia, por essa data bem especial, vai ter festas hoje? Hoje a clínica está recebendo todos os dentistas, ao modo prime de receber. E ao modo prime de receber todo mundo, né doutora? Que maravilha. Pois então tá bom, então bora comemorar bastante. Tchau, tchau.